DJ Shani, nos apagando é perigo Moleque, se claro, não vou beber para o quarto É moleque, estou com fio, e é O que quer passar, mas pra semana É demais, fica até que os dias Vamos convidar pra minha After Party, toda a gente tá a ver E sabes que quem não vier fica Quem não after party, toda a gente tá a ver Tu não sei, mas é hoje na hora Deixa-me atender, desprezo, me desprezo E eles pensaram que Aguentavam a mistura Mas depois perceberam que Não aguentam a mistura Sabe qual é a ideia aqui Vai beber essa mistura Não aguentam a mistura